Olá, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E você? Você gostou da explicação sobre as almas gêmeas, as dhármicas, o que acontece, o porquê temos que encontrar essas almas? Deixa o teu feedback, me fará muito feliz. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, clique em inscrever-se, acione o sininho em todos para que você receba a notificação daquilo que eu estarei postando. Meu muito obrigado pela tua vida na minha vida. Hoje nós vamos trazer nada menos nada mais que ela, a poderosa parceira cigana do amor. Olha que lindo. Eu te amo. Nós vamos trazer três opções. Hoje ela quer falar de algo de uma forma especial. Não sei como ela vem, nem o que ela vai dizer, mas é algo especial. Me vesti toda de vermelha para ela, né? O meu relógio que eu ganhei. Hoje foi dia de oração de chamas gêmeas, almas gêmeas, da Armin, que sabe? Ela era buscadora, né? E eu aproveitei para usar um dos relógios que eu ganhei essa semana do meu amor. Olha que lindo. Ai, adeus! Adorei, amei. Obrigada, obrigada. Ganhei esse, ganhei um branco. Mas ganhei mais umas cocitas. Adorei. Assim. Assim. Do nada. Para que eu me sinta mais alegre. O minha bicho fogo. Eles conhecem os pontos fracos da gente, né? Ah, tá tão cansadinha. Algo para ficar feliz. Sabe que eu amo relógio, né? Eu te amo. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Pedra da lua. Pedra do equilíbrio dos chakras, né? E esta dolamita rosa, marrão, poderosa pedra que atrai o amor também. Cigana do amor. O que queres nos contar nesta noite de sexta-feira? Mas antes, num momento de gratidão, eu quero agradecer os canais parceiros. Frank Menezes, a Meg na Cozinha com a Meg, a Rá da Conexão Luz, a Cris Conká da Energia Celc, a Cris Café com Ciganos, a Dani da Receitas de Amor e a Vivê Guedes com a música italiana. Obrigada, Frank Menezes, pela parceria de vocês. Muito obrigada, do fundo da minha alma. Para você, consulente, o melhor final de semana de toda a tua vida. A você, a todos, uma regra básica. Descanse nele. Não tenha pressa. Tudo vai se ajeitar. Tudo vai se ajeitar. Descansa nele, que é o nosso Deus. Nada pode dar errado. Apenas acredite. Ame. Gratidão. Eu vou baixar a câmera. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, ao povo cigano que nos bendiga, a Deus que permita que na minha clarividência eu consiga interpretar exatamente aquilo que as cartas querem nos dizer. Pedra da lua, a pedra dos sete chakras principais. Se vê que são lâminas de pedras coladas nas sete cores dos sete chakras. E esta dolamita rosa com marrom. É uma pedra que atrai o amor, a pureza, o verdadeiro para as nossas vidas. O chakra dos chakras que traz o equilíbrio e a pedra da lua que nos faz sonhar, imaginar, criar, cocriar. Vamos lá. Vamos ver a energia. Que energia vocês estão, afinal de contas? E vamos ver também uma mensagem final. Dos oráculos do amor. Oráculos do amor. Para você que escolhe a pedra da lua, o equilíbrio dos chakras e a dolamita rosa. Na força de Deus, no poder e na magia dos ciganos, vamos a mais essa tiragem. Gratidão, Senhor, pelo dom da clarividência. Gratidão, querido consulente, por estar aqui, por me acompanhar em mais uma tiragem. Muito obrigada pela tua vida na minha vida. Eu te amo. Eu vou separar o deck 3, que é a dolamita rosa. Vou separar o deck 2, que é a pedra do equilíbrio dos chakras. E vamos começar com ela, a mais linda, a mais sonhadora de todas, a lua. Para você que escolheu essa belíssima pedra. Vamos ver a tua energia inicialmente. A energia da paixão, das saudades, do prazer. Claro, a lua, a energia da paixão, do prazer, das saudades, do sonhar, do equilíbrio, do preencher, da paz, do amor. O chakra cardíaco, muito ativado. O amor. Você está na energia do amor. Vamos ver o que a cigana do amor quer te dizer. Eu sou sonhadora. Sou sim, senhor. O navio. A cigana. O cavaleiro. Os caminhos. Os cactos, né? A montanha, na verdade. A montanha é que é simbolizada por um cacto, mas é a carta da montanha. Os lírios. E a lua. Eu vou pegar também... Sete lâminas do baralho do Vladimir. Vamos juntar aí, vamos ver o que dá. Aqui fala que você é uma pessoa que sonha em mudar algo na sua vida. Ok. O momento de uma escolha está chegando. Está chegando o momento onde você terá que fazer uma escolha. Eu sei que não é fácil, mas siga os teus sonhos, siga os teus desejos, o que você quer de verdade. Lute por isso. Você tem sim a força para vencer todas as dificuldades na vida. A cigana do amor confirma que é chegar no ponto, o momento que não dá mais para esperar. Que algo precisa acontecer. É chegado o momento de você ter que fazer uma escolha na tua vida. E também é chegado o momento que você saberá de algo que vai te impulsionar a vencer essa barreira. É chegado o momento de você saber de algo. Momento de grandes novidades aí para você nos teus caminhos. E eu vejo que muitos vão optar por novos caminhos, tá? Mais uma vez, a carta dos caminhos. A carta dos caminhos e a carta dos caminhos mais uma vez. Tem dificuldades que precisam ser superadas. Sim. Momentos são de muita luta. Em muitos casos, até de muito sofrimento, tá? Mas você, nesse momento, atrai tudo aquilo que você sonha. Tudo aquilo que você cocria. Então, cuidado com os teus pensamentos. Você está, literalmente, lapidando o teu amanhã, tá? Então, aqui fala que muitos de vocês estão no momento de querer fazer uma escolha. Muitos vão optar por algo novo. Muitos vão seguir os seus sonhos, tá? E sim, você tem a possibilidade de vencer. Esse momento é... Dream momento. É um momento... O tempo urge, né? Nessa situação. O tempo urge. É hora. É agora. Decida e lute por aquilo que você quer. Não desista nunca dos teus sonhos, tá? Você está num momento de paixão pela vida. Num momento de sonhar, né? Aproveita esse momento e vá. Vá. Não tenha medo, tá? Você tem a força, tem a vitalidade. Você pode vencer toda e qualquer dificuldade. Toda e qualquer barreira. Porque o momento é de grandes decisões. Qual é o caminho que você quer seguir? Siga. Seja feliz. Não tenha medo. Entregue o teu momento à espiritualidade e apenas confie. Ok? Aqui, realmente fala de pessoas que sonham muito em querer mudar algo e não têm coragem. Então, a espiritualidade vem dizendo. Vá. Não tema nada. Tudo dará certo. Olhe bem para dentro de você e veja por que você se sente assim. Não se culpe. Não se julgue. Simplesmente vá. Tenha coragem. Tenha fé. E tudo já deu certo na tua vida. Você é uma pessoa esplêndida. Uma pessoa de luz. O sol e a lua falam que é chegado o momento de você viver um grande sonho de amor de duas almas gêmeas. Sempre tem na vida momentos de grandes obstáculos. No encontro das almas gêmeas, nós enfrentamos muitas barreiras. Porque mesmo sendo alma gêmea, alma gêmea principal não importa, nós trouxemos resquícios de karma, senão nós não estaríamos nessa vida. Nós já teríamos purificado, virado luz e não estaríamos nesse plano. Então, não tenha medo, não tema, lute pelo que tem que lutar, tome a decisão. Não sei o que é que é. Pode ser até numa questão não só de amor, em alguma outra coisa, né? Mas, tem algo aqui que você quer, uma atitude que você quer tomar. E agora é a chegada da hora. Não deixe esse cavalo branco passar. Pule nele. Ele passa uma vez na vida na nossa porta. Tá? Então, aproveite essa oportunidade e segue. Segue sempre na luz. Porque você é a luz. Ok? Obtcha, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós vamos ao deck número 2, pra quem escolheu a pedra do karma. Mas, aqui vem mudanças, com certeza. Aquela mudança que você sonha em fazer, ela está por chegar, tá? Opa, 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 vamos embaralhar bem, porque a gente vai estar usando nos três decks os mesmos baralhos, então. Pra você que escolheu a pedra do karma. Tá? A tua energia é a energia da sexualidade, a sensualidade. Uma energia de se abrir, de compartilhar, de reconhecer a beleza. Uma energia de honrar quem você é de verdade. Uma energia de amor puro, tá? Muito provavelmente você está na energia, despertando aí a energia Kundalini. Mas, vamos ver o que as cartas mostram. Mas, é essa energia que eu sinto em você. Entrega total de alma, corpo e coração. Uma entrega absoluta do teu próprio, pra se completar com a tua outra metade, tá? Ela, a árvore. Aqui simboliza um amor eterno, um amor que vai além vidas. Já começa falando de um amor incrível, né? E aí, fala... Eu senti a força da energia Kundalini nessa carta. Mas, vamos ver aí. A primeira carta já vem praticamente confirmando, né? Conexão espiritual, vidas passadas, encontro de almas. Eu vejo você feliz. E se tem alguém que não se comunicava com você, essa pessoa se reaproxima. Eu vejo vocês conversando. Essa pessoa é uma pessoa que te observa muito. Que está ali, sempre na energia de paixão, de despertar. A energia da lua e da mulher. Um amor profundo. Onde o feminino estará muito ativo em você. A fertilidade também, muito presente. Momentos de entrega absoluta no amor, tá? E aqui, realmente, no contexto geral, nós podemos definir como energia Kundalini despertada, tá? Mas não apareceu a cobra, não tem problema. Apareceu a raposa, que é paixão, que é desejo, né? A raposa sempre está ali, desejando, querendo, despertando o outro. O amor da árvore, ele é o mais forte que a carta dos peixes, sabe? E a espiritualidade, se fazendo presente já no início. Então, o teu divino feminino, muito, a fertilidade entre vocês dois, muito acesa. Presta atenção. Se você não quer engravidar, retobre os cuidados. Para os homens, se não quiser engravidar a sua parceira, cuidados dobrados, tá? Porque eu vejo grandes possibilidades disso acontecer. Porque vocês estarão se entregando totalmente, corpo e alma. Vocês perderão a noção do físico. Vocês serão energia. A cigana do amor, para quem escolheu a pedra dos chakras. O equilíbrio dos chakras, né? O que acontece na energia kundalini? Até a pedra fala disso. O equilíbrio total do organismo, dos chakras. Você estará pronto para viver intensamente esses momentos da vida afetiva. Vamos ver o que o Vladimir quer lhe dizer. O cavaleiro, chegando notícias, você terá novidades, você terá uma notícia do teu amor. Mesmo que hoje vocês estejam aí, talvez, temporariamente afastados por uma ou outra razão, não podem estar juntos, eu vejo a mãe terra, a fertilidade, o equilíbrio muito presente entre vocês. Eu vejo uma mudança, eu sinto energias de grandes mudanças, de grandes transformações, novos ciclos na vida de vocês. Eu vejo sendo cortado totalmente os obstáculos. Eu vejo vocês vencendo todas as dúvidas. Eu vejo mudanças chegando na tua vida. Novos ciclos, novos inícios. Eu te recomendo a fazer um exercício de equilíbrio dos chakras. A Cristal está devendo esse vídeo. Mas tem um aqui no canal que eu postei com o Frank Menezes, né? Equilibrando os teus chakras. É um vídeo gigante, porque teve super chat, eu vou lançar de coisas. Mas, aqueles primeiros 10 minutos são exercícios de equilíbrio dos chakras. Eu vou postar o link dele aqui embaixo. Aproveite e faça. E entre aí, né? Nesse clima. A verdade está dentro de você. Você sabe que esse amor é puro, é verdadeiro. Então, não se questionem. Apenas viva o momento de absoluta, de certeza. Sinta a força desse amor entre você e a pessoa que você ama. Obtchá! Gratidão à cigana do ouro. Se falou com você, diz isso aí pra mim. Adapta a tua situação, Cristal. Eu só tenho encontros virtuais com ela ou com ele. Não conheço pessoalmente. Não importa. No vídeo da Energia Kundalini, eu expliquei que nem sempre precisa ter o contato físico pra atingirmos a Energia Kundalini. A cobra, a serpente, a energia circular, ela pode ser acordada de muitas maneiras. Ok? Pra você que escolheu a Dolamita Rosa, a Pedra que Atrai o Amor, vamos ver a tua energia. Plexo solar. Você está numa energia de sensibilidade emocional. Então, emocional está... Você está muito sensível. Você percebe as energias à tua volta. Você está, às vezes, até com uma sensação de enjoo, de mal-estar, sensação de fome. Algo que te incomoda ali. Você está sentindo, talvez, algo que o outro ou a outra estão sentindo. Você está sentindo, literalmente, as sensações, a presença da energia da tua outra metade. Eu disse que essa pedra atrai o verdadeiro amor. Você está nesta energia. Você está nesta energia. A âncora, firmeza, certeza. Os trevos, a casa. Você está passando num período um pouco instável, onde você procura firmezas, certezas, respostas. Saiba que é um fato novo, vai acontecer uma notícia, algo. Você vai saber de algo. Você já está sentindo essa energia no teu organismo, tá? Você, muitas vezes, tem um rompante de angústia, de tristeza, de sentir-se só. Mas, logo em seguida, vem aí um rompante de alegria, de felicidade. É a inconstância que você vive. Você está num momento onde o teu pléxio solar absorve tudo aquilo que você está vivendo. Você sente falta de um equilíbrio. Você sente a proximidade do outro. Você está atraindo o amor verdadeiro. Já está na tua energia. Você já não está satisfeito ou satisfeita com o que você está vivendo. Talvez, essa pessoa que está com você, seja essa pessoa. Mas, você quer uma estabilidade, uma resposta. Você sente que algo não... É como se algo estranho estivesse acontecendo com um dos dois. É aproximar a proximidade, a força do que o outro está passando. Essa pedra, com ela, você atrai a dor, a alegria, a tristeza e a felicidade que o outro sente. Você absorve pelo pléxio solar, ok? Ele é teu para-choque ali. Vamos lá. Então, aqui, é necessário que você, talvez, faça realmente o equilíbrio de chakra para que você possa, de novo, ficar bem. Por isso, eu vou postar o link desse vídeo do Franco comigo. Os primeiros 10, 12 minutos é que são os mais interessantes, que você precisa realmente receber esse equilíbrio, tá? A casa se repete. Você sente a necessidade de equilibrar-se. Você precisa de segurança, de estabilidade. Você passa por alguns obstáculos, algumas dificuldades que te deixam inseguro ou insegura. As questões sempre se repetem, né? Aqui mostra você bastante inseguro ou insegura, tá? Eu disse que vem notícias, que vem aprendizado, que vem entendimento. Você vai perceber o porquê que você... Algo novo, um fato novo vai acontecer e as coisas vão estar aí melhorando. A falta do outro, ou então a tristeza do outro, é o que está pegando em você. Mas vem novidades. Coisas boas vão acontecer. No mesmo momento que você sente down, você se sente eufórico. É um desequilíbrio. Realmente, tá? Aqui muito pode te ajudar o equilíbrio dos chakras. Por favor, faça o exercício. Porque aí, então, as mudanças vêm na tua vida. Aquilo que você precisa atingir, isso já está na tua energia, tá? E é por isso que você está nessa ansiedade. Às vezes dá um... É como se... Tem momentos que parece que você já não vê mais saída. No outro estudo está muito bem. Desequilíbrio, tá? Procure esse porto seguro em você. Procure equilibrar-se. Tudo está em você. Nós somos energia. Mensagem final é... Sucesso! Tenha confiança e tudo ficará bem. Ok? Apenas acredite. Receba e agradeça. Opshah! Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Gratidão pelo teu carinho por estar aqui em mais um vídeo comigo. Eu te vejo amanhã de manhã, onde nós estaremos captando a energia dos sentimentos neste momento do ser de luz para com você. Beijos! Tchau!